Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Forex Pro. Hoje vamos falar um pouco mais sobre o esquema Pons e o OneCoin. Aqui o site bitcoin.com publicou recentemente uma notícia em que basicamente é uma notícia com questões e respostas em que o site bitcoin faz várias questões e depois um expert em bitcoins que é o Tim Tayushun responde às perguntas do bitcoin. Então se estás interessado em investir na OneCoin ou se achas que a OneCoin é legítima aconselhamos-te que leias tudo este ativo. Nós vamos deixar o link para esta notícia na descrição deste vídeo para que já sabes, mas vamos antes de acabar por terminar este vídeo vamos te mostrar um pouco do artigo para veres como vale a pena ler. Então temos aqui as perguntas basicamente aqui a introdução de quem é que é o Tim Tayushun. Se parás vais ver que o Tim Tayushun é um expert em bitcoins e então ele começa por dizer quando é que houve pela primeira vez sobre a OneCoin em que aqui aparece uma citação bastante importante sobre o Tim Tayushun, sobre a OneCoin. Então ele diz que isto foi a primeira vez que ele viu uma empresa de criptomoedas no mundo que não aceita nenhuma criptomoedas. E então aqui também o site Bitcoin pergunta se ele pensa que a OneCoin é um scam maior do que a MMM Global que também é outro scam. Ele também aqui pergunta ao site Bitcoin como é que a OneCoin funciona e ele então aqui coloca a resposta. Se reparares aqui aparece basicamente agora ultimamente a OneCoin tem comprado ou então tem juntado vários esquemas Ponzi falidos, esquemas Ponzi que falharam como a Conligos, que teve uma base mais ou menos de 10 mil membros. A Univerteam foi um esquema Ponzi brasileiro que recrutou bastantes vítimas em Portugal e também no Brasil, em que teve um turno perto de 120 mil membros, que também juntaram a OneCoin, SiteTalk e a OPN, que foi um esquema Ponzi, que foram ambos esquemas Ponzi, que tiveram cerca de 400 mil membros e que também era um esquema Ponzi de Sebastian Greenwood, Frank Rickett, Christian Goebo e outros. Também juntaram a Bonofa, que teve cerca de 60 mil membros e também juntaram a BNG Internacional, que foi um esquema Ponzi brasileiro, criado por brasileiro, em que já ia na 3ª versão. Inicialmente chamava-se Black Dover, mas depois rebentou e foi bloqueada pelo clã no Brasil e depois mais tarde chegaram a criar a Wish Club e também outra vez falei e então criaram a BNG Internacional. Então temos aqui que cada uma dessas pessoas listadas e uma grande quantidade de top leaders têm passado a vida toda envolvidos em scams e basicamente a sua carreira é enganar as pessoas, a dar o scam nas pessoas. Então aqui também o site Bitcoin pergunta o que é que pode dizer aos leitores do site sobre os líderes da OneCoin e também sobre a Ruja Ignatova e então ele aqui acaba por apresentar aos poucos sobre os líderes e alguns dos scams que estão por trás deste campo. Então também o site Bitcoin ainda chega a perguntar como é que ele pode explicar a recente conferência na Inglaterra via Conroeis em Londres e também tudo o que foi falado nesta conferência e também porque é que eles têm um sinal lá de que Bitcoin está morto. Então aqui eles chegam a dizer bastantes informações. Também aqui chega a dizer uma coisa bastante importante em que eles inventaram um novo nome. Eles mudaram o nome de OneCoin para OneLife. Obviamente por causa que o nome OneCoin, se fores ao Google Procurar, vais ver que existem várias informações sobre a fraude OneCoin em português, em inglês e em outros idiomas. Por isso é que alteraram para OneLife, obviamente por causa disso. Também aqui fala um pedaço mais sobre OneCoin e também ele diz se... Aqui o site Bitcoin se está a planear de ter um debate moderado com Ken Labin, que é um scammer que tem publicado inúmeros vídeos a dizer bem do scam OneCoin e que é um scammer já algo conhecido nos Estados Unidos, embora nos Estados Unidos OneCoin não possa ter ninguém. E que se tiver mais cedo ou mais tarde o SEC, que é a Securities Exchange Commission, vai acabar por processar por causa que está promovendo um esquema Ponzi nos Estados Unidos. E então nos Estados Unidos a lei é completamente diferente da Europa ou de outros países. Lá as leis são mais justas e em termos de esquemas Ponzi, sempre que eles sabem de alguma esquema Ponzi, eles acabam por fechar e por processar quem teve por trás ou quem recortou. Mas aqui também chegam a dizer que a Alemanha é apenas um das dezenas de países que já iniciaram investigações da OneCoin. Também aqui pergunta, no aumento do site Bitcoin, chega a perguntar porque é que a OneCoin é a segunda maior criptomoeda em todo o mundo, apenas atrás da Bitcoin em termos de capitalização de mercado. Mas não aparece em nenhum site, sem ser o xcoinx.com. Então aqui diz que o xcoinx.com é um site criado pela própria OneCoin. Para manipular o valor é para dizer valores falsos e para que as pessoas acreditem que a OneCoin ou os tokens de OneCoin têm algum valor. E então aqui ele chega a dizer que a página de questões frequentes da xcoinx é uma cópia da página de questões frequentes da Bitstamp. E que também é o site, o design do site xcoinx é uma cópia do design do site CoinMarketCap. Mas ainda continuando, ele pergunta, o site Bitcoin pergunta se a OneCoin é uma criptomoeda. E ele acaba por dizer que não é uma criptomoeda, não existe nada. É que novamente o site Bitcoin pergunta se o time acha que a OneCoin vai falhar e vai enganar muitos investidores. E ele diz que claro que sim. A empresa foi fundada por um conjunto de aldrabões profissionais e que fazem carreira disso, de aldrabar as pessoas. E então basicamente a carreira deles é fazer truques de dinheiro e também de defraudar pessoas. Basicamente é isso que eles fazem, de enganar as pessoas e também de dar o golpe. E também temos aqui algumas das mentiras, como foi a capa da Forbes, quando na verdade esta foi a capa oficial. Os scammers da OneCoin diziam que a capa oficial tinha sido esta, mas não foi. Esta capa foi a publicidade paga pela OneCoin, gastaram 300 mil dólares nessa publicidade. E tem aqui muito mais informações. Aqui também dizem qual é o desafio ou o objetivo da missão de desafiar aqui a OneCoin. E então ele acaba dizendo que nem todas as pessoas envolvidas com a OneCoin são scammers, mas... Um esquema Ponzi, fraude ou um esquema em pirâmide. E então ele acaba aqui por falar nisso. E então é natural que... É natural que já está aqui... Cheque comentários, já tem 604 comentários. A maior parte destes comentários é tudo de scammers da OneCoin a dizerem que... Que isto é a melhor coisa deste mundo e também que... Que vão... Que estão a pagar ou então que são uma moda... Uma criptomoeda real. É normal. Os scammers quando se fala da verdade parece-se uns puxa-sacos do caraças. Tem que estar sempre... A chatear e a dizer que não, que não, que não. Quando eles sabem que na realidade eles só estão a dizer isso. Também eles querem ganhar comissões a enganar pessoas. Então... É normal. Eles vão dizer isso, vão dizer muito bem. Quando na realidade não o olho. Aqui também como podes ver. Aqui no gráfico do ranking do Alexa. Podes ver já que o tráfego do site está começando a cair. E é normal que dentro de alguns dias ou semanas. Comecem novamente mais problemas no scam OneCoin. E... Chego por... Mesmo para levantar. Chego mesmo por colapsar. Porque... Está chegando a um ponto em que já está-se a tornar... Difícil de aguentar o esquema. E então... Mais cedo ou mais tarde vai acabar por... Colapsar. Por isso... É tudo. Por hoje é tudo. E já sabes... Não te esqueças de... Subscrever... O nosso canal do Youtube. Para que te dou. Seguir a nossa página do Facebook. Fora que só. E também de acompanhar o nosso site em... E também de acompanhar o nosso site em forexpro.pt. E aí... E aí...